Música Cada pele morena De amor que é pequena Eu quero beijar E já Sangue De um Vem Estou Cheio De amor Vem Que eu De unirá Todo Meu grande Amor Quando eu fui embora Para um instante E chegar a hora De dizer-lhe adeus Fica nos meus braços Só mais um instante Deixando os meus lábios Se unir aos teus Índia, não levarei saudade Da felicidade que você viveu E já Vem 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 Meu coração, todo meu Paraguai.